A Operação Periperi teve início às 5 horas da manhã e foi deflagrada pela Delegacia Regional da Polícia Civil sob o comando do Delegado Jorge III. O objetivo é dar cumprimento a mandados de prisão, busca e apreensão de drogas e armas na cidade. A Operação Periperi contou com um grande aparato envolvendo cerca de 60 homens das Polícias Civil, Força Nacional, Rodoviária Federal, Rony e Bop. O Delegado-Geral da Polícia Civil e o Secretário Estadual de Segurança Pública acompanharam pessoalmente as operações. Além dessa operação iniciada hoje, nós estamos conversando também a descentralizar a questão do uso da Força Nacional, o emprego da Força Nacional, que a partir de então permanece aqui na cidade de Periperi, sendo estendida a sua atuação a Pedro II, Piracuruca, Luzilândia, essa área que é responsabilidade desse batalhão, ficará com esse apoio do efetivo da Força Nacional para nós fazermos essa saturação nessas áreas. O Delegado-Geral da Polícia Civil, Riedel Batista, disse que o problema das fugas de presos em Periperi será resolvido pela Secretaria de Justiça em 2016. Então a intenção nossa nesse ano de 2016 é intensificar esse contato para que a Secretaria de Justiça realmente assuma o prédio e consiga colocar o prédio nos moldes seguros para que não venham a acontecer novas fugas. A medida de imediato que foi orientada ao Delegado Jorge é que não permaneça com presos aqui. Assim que estiver presos, a gente de imediato vai dar o suporte necessário com ônibus, viaturas, equipe de apoio para que esses presos sejam transferidos de imediato para a região mais próxima, ou Esperantina ou Parnaíba.